Amor, namor, namor O que é isso, namor? Amor, namor Yeah, 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 yeah Faredão, pareça, floreça Esse solinho vai vadir a sua mente Você pediu, então se lhe Luqueta vai lançar a flautinha do suí Você pediu, então se lhe Luqueta vai lançar a flautinha do suí Paredão, trepe, trepe Joga a rabeta pra cima, bebê Isso, isso, isso Olha, Luqueta vai lançar a flautinha do suí Mete, dança, mete, dança Mete, dança, mete, dança Mete, dança, mete, dança Vai! Paredão, carer Luqueta vai lançar a flautinha do suí Joga no suí Chama que é sucesso Chama que é sucesso Vambora, 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 vambora Quer ver o seu mês Você pediu, então se lhe Luqueta vai lançar a flautinha do suí Você pediu, então se lhe Luqueta vai lançar a flautinha do suí Joga a rabeta pra cima e chama meu nome, bebê Chama meu nome Chama meu nome Chama Olha, Luqueta vai lançar a flautinha do suí Mete, dança, mete, dança, mete, dança Fogo no suí Vai! Essa é isso Luqueta vai lançar a flautinha do suí Vai, lança, vai, lança, vai, lança Vai! Paredão, carer Yeah A flautinha do suí Sucesso E ela chega louca Não para de dançar Não mata a sorra toda Ela é outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cordetão que a novinha Meste a raba Vai Desce, 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 desce É bom Senta, 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 senta Vai Desce, 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 desce Senta Uma tomelada de swing Vambora Desce, desce, desce Senta, 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 senta Desce, 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 desce É bom Senta, 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 senta Ela chega louca E não para de dançar, doutora da sorra toda Ela é outro patrão, mas quando ela dança Todo mundo baba, solta o poderão E agora galera, fogo no swing! Vai, desce, 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 desce Senta, 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 senta Desce, 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 desce Senta, desce, desce, desce Desce, 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 desce Senta, 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 senta Desce, 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 desce Senta, 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 senta E pra balança! Olha então o treme teve! Vamos logo no swing! Vou deixar de me desgilar, puxa, bebê, venha dançar Mostra a tua de cessar, quer dar vai analisar Deixa a tua de cessar, puxa, bebê, venha dançar Mostra a tua de cessar, agora senta, vá, vá, vá Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Ou se tiver muita cidada, pode dançar pelada Se tiver muita cidada, agora Eu tô hidrado em você Balança a bunda, eu quero ver você, 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 você Balança a bunda, agora eu quero ver você descer Balança a bunda, agora eu quero ver você descer Black CD, gold CD Olha o swing do Luqueta aí, rapaz Vou deixar de me desgilar, puxa, bebê, venha dançar Mostra a tua de cessar, quer dar vai analisar Deixa de me desgilar, puxa, bebê, venha dançar Mostra a tua de cessar, agora senta, vá, vá, vá Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Se tiver muita cidada, pode dançar pelada Se tiver muita cidada, joga pra cima Eu tô hidrado em você Balança a bunda, agora eu quero ver você descer Descer, descer, descer Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda Agora eu quero ver você descer Eu tô hidrado em você Balança a bunda, agora eu quero ver você descer Balança a bunda, agora eu quero ver você descer Balança a bunda, agora eu quero ver você descer É o swing do frenético, bebê Entendeu não foi? Chama meu nome, bebê Vou embora! Vou embora! Danilo C10! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, e a unha tá ok Brota do bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele se trumar, vai se arrepender Com o fogo no suí Brota do bailão pro desespero do seu ex Com o bebê dessa nunca mais ele vai ter Com o bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama no solinho que é sucesso Brota do bailão pro desespero Brota do bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, e a unha tá ok Brota do bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trumar, ele vai se arrepender Porque uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Um águas do suído Em nome da lei Produções Alô Eliana Marques Chama meu nome bebê Luqueta! Paredão K.R. empurrando tudo Esse é o repertório novo do Luqueta Jogar pra cima Vumbona, 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 vumbona Pra tocar no seu paredão Vou dizer, ó Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o tanto Tá ligado que o Luqueta aqui bota fechão Hoje eu quero ver você velado em meu colchão Pode se ver, pode café feio Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, 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 sequenciado Vai! Vou de quatro, tu joga o rabo Vou de quatro, tu joga o rabo É sequenciado, toma, toma, sequenciado Vá, vá, vá De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Vá, 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 vá Vou de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo É sequenciado, toma, toma, sequenciado Vá, vá, vá De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Chama a metalera que é Sucessão 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 Paredão, treme, treme Luqueta Oh, tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer o outro Tá ligado que o Luqueta que bota pressão Hoje eu quero ver você pelado em meu colchão Hoje eu quero você, também me satisfazer No outro jeito eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado e vá, bu, vá De quatro eu jogo o rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado e vá, bu, vá De quatro eu jogo o rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado e vá, bu, vá De quatro eu jogo o rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado e vá, bu, vá Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que bate saudades Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os cobridos pra beber Me dói falar e beber, beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Já é tarde de madrugada, chegar algo contra pra mim Aquearam-me, 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 dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi, aquearam-me, aquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os cobridos pra beber Me dói falar e beber, beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada, chegar algo contra pra mim Aquearam-me, 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 dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi, aquearam-me, 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 dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi, aquearam-me, 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 aquearam-me Aqui é o meu, aqui é o meu Aqui é o meu, aqui é o meu Aqui é o meu, aqui é o meu No início foi assim, terminou, tá terminando Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem fui eu, quem terminou e quem foi lagado não espera Eu segui minha vida até ela, começo a seguir a dela E do meio pro final eu saia pra onde ela tava Cada vez no rusco da puta trava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora Surpreso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu saia pra onde ela tava Cada vez no rusco da volta eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, não me manda embora Surpreso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar, não me bato na unha Disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora Surpreso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta 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 Repertório do mundo no Peca O repertório mais estourado do Brasil LL Estúdio LL Estúdio Eu ativei o modo foda-se, a putária me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu a sentada Que a outra deu a sentada Então joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, é uma botada, uma sentada Então joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, é uma botada, uma sentada Então joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, é uma botada, uma sentada Então joga, joga DJ Melzinho Vai! Eu ativei o modo foda-se, a putária me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu a sentada Que a outra deu a sentada Então joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, é uma botada, uma sentada Então joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, é uma botada, uma sentada Então joga, joga, joga na minha cara Joga no swing! Vambora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite ali Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Se seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro seu nego Se seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É o repertório mais estourado do Brasil É o repertório mais estourado do Brasil E chega dessa malvada Movimenta Movimenta vem por cima Vai sentando rerê Volando Vai sentando rerê E olha o movimento E olha o movimento que ela faz Jogando esse mundão Jogando esse mundão Jogando esse mundão Jogando esse mundão Pé que você vê E chega dessa malvada Movimenta Movimenta vem por cima E vai sentando rerê Volando Vai sentando rerê Volando E chega dessa malvada Movimenta vem por cima E vai sentando rerê Volando Vai sentando rerê Vai sentadão Vai sentadão Sentadão Olha o movimento Ela faz jogando esse mundão Sentadão Sentadão E olha o movimento Ela faz jogando esse mundão Jogando esse mundão Desce Desce Senta Senta A metaleira Quer sucesso Vambora LL Estúdio Fogo no Swing Vem Repertório novo do Luqueta Josué CD Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se catrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai se catrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Sem mim É, sem mim Chama meu nome, bebê! Se é pra falar de amor, a gente fala Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vai! Aposta! Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama meu nome, bebê! Chama meu nome, bebê! Chama! Vou embora Vambora, vambora, vambora Em nome da Lei Produções Alô Eliana Marques Música nova Eu vou virar vagabundo Me dá o calango da guitarra aí Isso, agora eu quero a caixinha do piseiro Coisa linda E o tecladinho faz Chama a medalheira que é sucesso Vai É pra bater o paredor Tomar piseiro do Luqueta, menino Tô chegando, fim de semana Eu tô no atepeda, nada Minha mulher me abandonou Eu não vou ficar em casa Vou pra farra, pro piseiro Pro forró de vaquejada Tô no time do solteiro E o meu nome é balada E aí, pra que que eu vou sofrer se tem cachaça pra beber? Pra que que eu vou chorar se tem muita mulher no mundo? Joga a mão e diz Eu vou virar vagabundo Eu vou virar vagabundo Ficou Luqueta, que é pra bater o paredor Tomar piseiro Tomar piseiro Chegando, fim de semana Eu tô no atepeda, nada Minha mulher me abandonou Eu não vou ficar em casa Vou pra farra, pro piseiro Pro forró de vaquejada Tô no time do solteiro E o meu nome é balada Pra que que eu vou sofrer se tem cachaça pra beber? Pra que que eu vou chorar se tem muita mulher no mundo? Joga a mão e diz Eu vou virar vagabundo Eu vou virar vagabundo Pra que que eu vou sofrer se tem cachaça pra beber? Pra que que eu vou chorar se tem muita mulher no mundo? Eu vou virar vagabundo Eu vou virar vagabundo Paredão, K.R. É pra bater no paredão Paredão, paredão Paredão, treme, treme Está decidido Eu vou virar vagabundo Essa é do Parango Alô, alô, Tony Seles Sucesso Solta Solta o Luqueta Solta o Parango Solta o Luqueta Solta o Parango Solta o Luqueta Do nosso jeito Fogo no swing Vambora 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 Paredão, treme, treme Vou dizer Uma mulher de cabelo verde Com o seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer o Luqueta Ela não quer o Luqueta Já foi um salão Já fez pé e mão E a deflação é de bebê Ela não quer o Luqueta Ela não quer o Luqueta Luqueta Vai, caroveto jogando e representando Joga essa rava pra cima Subiu, 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 subiu Vai, esse paredão Toma, 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 toma Vai, esse paredão Representa, representa Vai, 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 vai Vou me representar Grandão Só quero ver tu jogando e representando É agora, chegou a hora Chegou Vai Uma mulher de cabelo verde Com o seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer o Luqueta Já foi um salão Já fez pé e mão E a deflação é de neném Ela não quer o Luqueta Ela não quer o Luqueta Chegou a hora Vai Então vai, caroveto jogando e representando A sua rava pra cima Nesse paredão Subiu, 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 subiu Vai, esse paredão Toma, 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 paredão Treino, treino Nesse paredão Vambora Esse paredão Paredão, KR Olha o balanço Clube representa a grandão Só quero ver tu jogando no chão LL Estúdio Eu não traio ela, não Nunca vou separar Não lavo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nascemos um pro outro Um tiver mais gostoso Joga pra cima Eu te amo Mudaria, vai Calibro como Calibro como Que hoje é dia Descendo na putaria Calibro como Calibro como Calibro como Que hoje é dia Descendo na putaria Eu não traio ela, não Nunca vou separar Não lago ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nascemos um pro outro É agora jogar pra cima Eu te amo, putaria Ocalibro, o corpo E hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Ocalibro, o corpo E hoje é dia Descendo na putaria Ocalibro, o corpo E hoje é dia Descendo na putaria Ocalibro, o corpo E hoje é dia Descendo na putaria É Salfana Nossa amizade tá ficando colorida Me apaixonei por minha melhor amiga Mas como eu passo pra me declarar Meu cupido que foi me aprontar Eu não quero estragar a amizade São muitos anos de cumplicidade Mas será que ela é minha metade Eu tô achando que eu devo arriscar Sem querer tudo Volta ao plano B É só beber Beber, beber Até te esquecer O plano A vai me declarar Se tu for mais de minha amiga Eu te levo pro altar É só beber Beber, beber Beber, beber Até te esquecer Essa amizade tá ficando colorida Me apaixonei por minha melhor amiga Mas como eu passo pra me declarar Meu cupido que foi me aprontar Eu não quero estragar a amizade São muitos anos de cumplicidade Mas será que ela é minha metade Eu tô achando que eu devo arriscar Sem querer tudo mudou aqui dentro de mim Como pode o sentimento crescer tanto assim Vai explodir Mas se você não aceitar Não sei o que fazer Nunca passou na minha cabeça Um dia te perder Tenho que escolher O plano A vai me declarar Se tu for mais que minha amiga Eu te levo pro altar O plano B É só beber Beber, beber Até te esquecer O plano A vai me declarar Se tu for mais que minha amiga Eu te levo pro altar Beber, beber É só beber Beber, beber Até te esquecer O plano A vai me declarar Se tu for mais que minha amiga O plano B É só beber O quê? Beber, beber Até te esquecer O plano A vai me declarar Se tu for mais que minha amiga Eu te levo pro altar É só beber É só beber Beber, beber Beber Até te esquecer Fica comigo Amor no amor 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 Isso, isso, isso. Olha a Luqueta vai lançar a flotinha do Swig. Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança. Vai! Paredão KR! Luqueta vai lançar a flotinha do Swig. Fogo no Swig! Chama que é sucesso! Vambora! 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 Danilo você fez. Você pediu, então se ligue, o Queta vai lançar a flotinha do Swig. Você pediu, então se ligue, o Queta vai lançar a flotinha do Swig. Oh! Joga a rapeta pra cima e chama meu nome, bebê. Chama meu nome. Chama meu nome. Chama. Olha a Luqueta vai lançar a flotinha. Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança. Fogo no Swig! Vai! Essa é isso. O Queta vai lançar a flotinha do Swig. Vai! Balança, 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 balança! Vai! A flotinha do Swig. Oh! 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 flow agora! Como você conhece? ! Fala! Fala! notes, Fala!